Uma outra possibilidade de emancipação legal, que, portanto, não depende de ato judicial, não depende de homologação, não depende de reconhecimento do cartório, é a colação de grau em curso de ensino superior. Aquele menor, em qualquer idade, porque não há aqui no inciso 4 do parágrafo do artigo 5º também nenhuma exigência de idade. Portanto, aquele menor, em qualquer idade, que colar no grau num curso superior, ele automaticamente se emancipará. E aí o ato de emancipação é o seu diploma, comprovando a sua colação de grau. Obviamente, isso tem que ser, numa faculdade, numa instituição de ensino superior, reconhecida pelo governo. Tem que ser um diploma válido e registrado no Ministério da Educação. Pode ser qualquer entidade com qualquer certificado. Essa hipótese, ela existia no nosso código anterior, de 1916, e fazia mais sentido na época anterior, no início do século passado ou no século XIX. Épocas nas quais os cursos de primeiro e segundo grau, eles eram menores. Então, havia uma possibilidade um pouco maior de alguém chegar ao curso superior e, eventualmente, colar grau no curso superior, mesmo não tendo 18 anos. Hoje, no século XXI, diante das exigências feitas para o ensino de primeiro e segundo grau, em especial a extensão que se exige desses cursos, é muito improvável que um menor de 18 anos consiga colar grau com essa idade. O que a gente percebe hoje em dia é que, quando muito, o menor ingressa no curso superior com 17, às vezes com 16 anos. E a extensão dos cursos superiores hoje, de 3, 4 anos, acabam levando a pessoa a se formar com mais de 18 anos mesmo, a colar grau com mais de 18 anos. Acaba que essa hipótese do Código Civil fica restrita àqueles adolescentes absolutamente geniais, que com 9, 10 anos de idade, ingressam no curso superior e, em 2, 3 anos, eles já colam o grau. Neste caso, colando o grau aos 13, 14, 15, aquele menor vai se emancipar. Ontem mesmo, eu estava lendo uma reportagem sobre o matemático brasileiro Arthur Ávila, que acabou de ganhar uma medalha, um prêmio de grande prestígio na área da matemática e a notícia que eu estava lendo contava que, aos 16 anos, o Arthur Ávila não estava apenas concluindo o curso superior, ele estava concluindo o seu curso de mestrado, ou seja, ele colou grau mesmo antes dos 16 anos. Era uma hipótese de alguém que se emancipou em razão da colação de grau. Então, uma hipótese muito simples, bastante objetiva, fácil de ser comprovada, porém difícil de ocorrer na prática. E, por último, o inciso quinto do parágrafo único do artigo quinto do Código Civil, traz outras duas hipóteses de emancipação legal um pouco mais replicadas de serem aferidas. Uma delas nem tanto, a outra de ordem bastante subjetiva. Então, eu vou começar pela mais simples. Segundo o inciso quinto, emancipa-se aquele menor que tenha pelo menos 16 anos completos, aí no inciso quinto há referência de idade, aquele menor com pelo menos 16 anos completos, que, em razão de uma relação de emprego, tenha adquirido economia própria. Essa expressão economia própria do Código Civil significa um autossustento. Aquele menor que não depende financeiramente dos pais, que se sustenta sozinho financeiramente e, em razão de uma relação de emprego, se ele tem mais de 16 anos, ele se torna emancipado. A ideia da lei é que o menor que atinge essa situação, ele demonstra ter discernimento necessário para praticar os atos da vida civil sozinhos. Não é uma hipótese muito comum, mas também não é tão rara quanto a da colação de grau, por exemplo. Há vários casos que surgem na imprensa, pessoas famosas que, com menos de 18 anos, entre 16 e 18 anos, se inserem numa relação de emprego que lhes dá um sustento, não apenas suficiente para si, mas, às vezes, para a família como um todo. Um bom exemplo são os jogadores de futebol. O Neymar, por exemplo, hoje ele tem mais de 18 anos, já adquiriu a idade da maior idade, civil, mas, a gente sabe, todo mundo lembra que, com 16 anos, ele já tinha um contrato de trabalho com o Santos que dava a ele um salário não só suficiente para as despesas dele e da família inteira. O Neymar, aos 16 anos, sustentava a si mesmo e aos seus pais e aos demais familiares. E, neste caso, a emancipação é mais fácil de ser demonstrada porque em relações de emprego elas são documentadas. No caso do jogador de futebol, o contrato dele tem que ser escrito, está registrado na federação respectiva, a carteira de trabalho dele é assinada. Então, onde ele for e se apresentar como emancipado, se alguém duvidar, ele exibe a carteira de trabalho e ele prova ali, na carteira de trabalho está anotado, inclusive, o salário dele. No caso do jogador de futebol, que são os jogadores famosos, que são salários um pouco mais altos, não há como duvidar que ele tenha adquirido a economia própria. Um jogador que ganha 40, 80 mil por mês, fica muito evidente que ele não depende mais dos pais para sobreviver. A dúvida, neste caso, fica em salários menores. Aqueles adolescentes que têm uma relação de emprego, que têm um salário relativamente baixo, sobretudo se comparado com o exemplo dos jogadores de futebol, e pode haver uma dúvida se aquele salário poderia ser considerado como economia própria ou não. São casos, então, que vão ter que ser resolvidos pontualmente. Se, eventualmente, alguém duvidar da emancipação daquele menor, talvez ele vai ter que buscar uma ação declaratória no Poder Judiciário para poder praticar os atos da vida civil com mais tranquilidade. Mas aí é uma questão que tem que ser analisada pontualmente mesmo. O certo é que, em situações extremas, podemos afirmar que salários muito baixos, muito baixos, inferiores ao salário mínimo, por exemplo, não se pode deduzir que haja ali uma economia própria. Por outro lado, salários muito altos, de artistas, atletas, profissionais, indiscutivelmente tornam aquele menor emancipado. A outra hipótese do inciso quinto, ela é bastante abstrata, porque ela menciona que também se emancipa aquele menor que obtém economia própria, ou seja, deixa de ser, de depender financeiramente dos seus pais, em razão de um estabelecimento civil ou estabelecimento comercial. Falando coloquialmente, e abstraindo aí do sentido técnico de empresa, apenas para ficar mais fácil aqui a explicação, podemos dizer que esta hipótese se refere àquele menor que abre uma empresa e, em razão dela, obtém o seu próprio sustento. Esta empresa pode ser de cunho empresarial, se ela se enquadra nas características do CAPT, do artigo 966, do Código Civil, ou será de natureza civil, se ela se enquadrar nas hipóteses do parágrafo único do artigo 966. Então, é possível uma atividade econômica, uma empresa, uma sociedade, ou uma atividade, ainda que usando a própria personalidade natural daquele menor, mas que seja uma atividade denominada coloquialmente como uma empresa, é possível que ela tenha natureza empresarial ou civil, daí, então, o inciso 5º mencionar estabelecimento comercial ou estabelecimento civil. Este inciso, ele tem um complicador inicial, que é a própria circunstância de que um adolescente, enquanto incapaz, ele não pode regularmente iniciar uma empresa. Se ele fez isso, ele fez de forma irregular, e isso já é um dificultador para que ele atinja a economia própria. É difícil alguém com uma empresa irregular ter um sucesso tal que o torne economicamente independente. É difícil, mas é possível. E se ocorrer, aquele menor estará emancipado. Mas a segunda dificuldade é exatamente a definição de quando aquela empresa permitiu ao menor a economia própria e quando isso ainda não foi atingido. Como esse menor pode demonstrar externamente a todos que ele já adquiriu a economia própria? Como demonstrar que aquela empresa dele atingiu este patamar exigido pelo Código Civil? É muito difícil, é uma demonstração muito subjetiva e que o menor acaba tendo que exibir uma documentação tão extensa que ele vai preferir não mexer com isso. Então, ele pode se apresentar às pessoas e se apontar como emancipado e caso haja algum questionamento de um ato que ele tenha praticado, algum questionamento judicial, aí, judicialmente, ele faz a comprovação da sua emancipação. Ou, então, pode esse menor se valer de uma ação declaratória de jurisdição voluntária apenas para que ele demonstre ao juiz que já adquiriu a economia própria e o juiz, então, vai atestar que ele é emancipado. Volto a dizer, não é uma obrigação. As hipóteses de emancipação legal não requerem a participação do Poder Judiciário. Mas, diante da incerteza, da demonstração concreta e fática de alguma dessas situações, pode o menor optar por ir ao Judiciário e buscar uma declaração de emancipação. É apenas um provimento judicial que reconhece essa situação. Tá certo? Muito bem, meus amigos. Eram essas as questões que eu queria trazer para vocês. É óbvio que o tema da emancipação traz outras discussões, tem outros detalhes a serem trabalhados, mas, neste vídeo aqui, que pretende ser uma apresentação breve, a gente não tem nem muito espaço, nem muito tempo para isso. Quem sabe a gente, em outras gravações, retome alguma discussão mais pontual, mais profunda sobre o assunto. Mas, nesta gravação específica, cujo objetivo era expor genericamente a emancipação, os pontos que eu queria trazer eram esses. Espero que o vídeo seja útil a vocês, espero que a explicação seja produtiva. E caso vocês tenham gostado desta videoaula, lembre-se de inscrever no meu canal, que vai permitir a vocês serem avisados de novas postagens, e convido também vocês a conhecerem o blog jurídico que eu edito, cujo endereço vai aparecer na tela para vocês. Ok? Muito obrigado, até a próxima!